Éramos para estar vivendo como que uma ressaca da paz e da felicidade, afinal o Natal, a celebração, as famílias, para muito pouca gente. Desse Natal eu fiquei com duas frases, uma de um padre, muito conhecido, reportagem, página inteira da Folha. Perguntado, o senhor vai passar com a família? Eu disse, não, muita briga em família. O padre dizer que não vai passar com a família porque tem muita briga em família, e é um baita de um padre conhecido. A outra frase de um pai, o sujeito falando sobre o endividamento provocado pelo Natal, e disse o pai, exatamente assim, as crianças pedem além da conta, e a gente não pode negar, não é? Criança não tem querer, criança não conjuga o verbo querer, conjuga o verbo obedecer. Criança não tem gosto, criança não tem pedido, presente não se pede, presente não se compra antecipado, presente não se dá antecipadamente. O pai e a mãe tem que saber da personalidade da criança, das possibilidades do bolso e dar de acordo. Ou não dar nada, dar amor, dar afeto, proteção, encaminhamento para a vida futura. Não, gastam o que não podem, se endividam, e hoje já há maridos com bico torcido para a mulher, mulher não podendo nem olhar para a cara do marido, filhos emburrados. Eu testemunhei crianças ganhando eletrônicos caros, abrindo, e simplesmente colocando num canto e saindo para outra. Agora, tanto faz como tanto fez. Ah, mas era o que ela queria, no caso era uma guriazinha. Era o que ela queria. Não, não tem querer. O pai vai dar. Ah, mas hoje, nem hoje. Outra coisa, estamos vivendo uma quarta-feira de cinzas, éramos para estar, ainda lembrando dos bons momentos de Natal, quarta-feira de cinzas, para terminar o seguinte, o vagabundo que, por excesso de velocidade, sai da pista e mata uma família inocente, este vagabundo tem que pagar com a vida.